Bom, eu fiz então, como você mencionou, uma graduação em ciências biológicas, foi meio que influência também do meu pai, que ele é professor, ele é ecólogo, professor de biologia, enfim, e sempre acompanhei, acompanhava ele, assim, nas coletas de campo, ia para o mato com ele, ele, no caso, pesquisa formiga, a gente ia mexendo os formigueiros junto, e aí fui pegando o gosto, né, por biologia, digamos assim, as coisas relacionadas com a natureza, enfim. E aí, quando eu fiz esse curso, né, eu acabei indo para a área da educação, então, era uma licenciatura, e aí, assim que eu me formei, eu acabei entrando no estado como professor, assim, do estado, para ensino fundamental, médio, e foi um pouco breve minha experiência, assim, né, porque deu mais ou menos uns oito meses, eu acabei ingressando no mestrado em ecologia, e sempre com esse desejo, assim, de conservação da natureza, né, dentro da biologia, o que mais me agradava eram essas questões ambientais de conservação e tal, e aí eu fui buscar fazer o semestrado em ecologia, para me aprofundar nisso daí. E aí, é, acabei não dando, digamos, continuidade, assim, na carreira acadêmica, por alguns motivos, e fui, digamos, mudando de rumo, acabei arrumando, digamos, um emprego em Campinas, como biotecnólogo, no laboratório lá de uma empresa, e fiquei aí nessa fase, assim, né, digamos, fora da universidade, atuando em uma área diferente, mas dentro da biologia ainda, até que eu me desliguei, eu percebi que eu não estava muito contente com aquilo, não estava muito satisfazendo, assim, os meus anseios, e me vi, digamos, com um desejo de buscar um trabalho manual para fazer, eu sempre gostei de trabalhos manuais, e juntando biologia com conservação e reprodução, aproveitamento, a gente acabou, eu e a Nayê, no caso, minha companheira, que hoje faz parte do Tauba, que é o nosso ateliê, ela me incentivou, nessa época também ela estava fazendo arquitetura e se reformando, e buscando alguma coisa também manual para fazer, e aí a gente passou a buscar materiais que eram descartados, para fazer, digamos, artesanato com reaproveitamento, e aí, a princípio a gente até começou trabalhando com retalho de tecido, descarte de tecido, e caixas tetrapaque, embalagens, a gente fazia brinco, pingente, carteiras, madeiras, coisas desse tipo, e apareceu uma oportunidade de um curso no Sesc, essas oficinas gratuitas lá, de reaproveitamento de madeira, e aí a gente fez, foram, foi um mês de curso, curso, digamos, dois encontros por semana, umas oito aulas, assim, e aí foi bem interessante que nos iniciou nas técnicas básicas, assim, de trabalho com madeira, e aí a partir de então a gente resolveu focar nisso mesmo, nesse tipo de material descartado, que é a madeira, que também é abundante, aí pela cidade, e foi essa ligação que eu acabei fazendo, assim, né, de conservar, digamos, um recurso natural, que é a madeira que tá aí, já foi cortada, já foi explorada, digamos assim, muitas delas são espécies que estão em risco de extinção hoje, e aí a gente acaba pegando esse tipo de matéria-prima na mão pra gente, pra, é, é, pra essa, sanar, essa, digamos, desejo, assim, por fazer algo em prol da, do, da conservação, ou do, sei lá, digamos, do reaproveitamento, pra gente é o que motiva, assim, sinceramente, é isso, além de ser um trabalho manual que a gente gosta muito. Não sei se eu fui longo demais na minha resposta, eu acabo às vezes deslanchando, né, se precisar eu tento ser mais sucinto nas próximas.